Olá meus amigos, bora falar de barracas 4 estações? Eu estou aqui com dois modelos da Nature Hike, dois modelos 4 estações espetaculares, barracas muito bem construídas, estamos falando da L-Glue e estamos falando do modelo Ibe. Vou mostrar para vocês a diferença entre esses dois modelos e por que elas são barracas 4 estações. Vamos lá? Olha só gente, por que essa barraca aqui é uma barraca 4 estações? Além dela ter sido desenvolvida como uma engenharia, para dar nela uma aerodinâmica muito maior, para aguentar ventos fortes, a gente tem aqui estruturas, varetas de duralumínio muito mais resistentes do que barracas 3 estações, mesmo aquelas que também tem varetas de duralumínio. Aqui a gente está falando de uma espessura muito maior, de um duralumínio de muito mais qualidade. O nylon, logicamente, ele também precisa ser um nylon que vai resistir muito mais a ventos fortes sem rasgar. Essa barraca aqui, a L-Glue, ela tem um espaço interno gigantesco. Aqui dá para ficar duas pessoas com muito equipamento. Por isso que ela tem no nome também Expedição. A barraca é Expedição L-Glue. Você tem acesso a equipamentos dela em quatro pontos. Você pode deixar equipamentos na frente, pode deixar equipamentos atrás, pode deixar também nas laterais. Por dentro você tem, vou mostrar imagens de dentro, portas menores para você acessar equipamentos nas laterais. Então é uma barraca que, se você tem uma tempestade na montanha, você fica confortável dentro dela, aguardando a tempestade passar, mesmo que isso leve dias. Uma barraca que você consegue cozinhar na frente, porque ela tem um espaço muito grande na frente. E note o tamanho aqui, ó, da janela que ela tem para você poder visualizar o lado de fora, visualizar a tempestade sem precisar abrir as portas, né? Notem que as barracas, quatro estações, pega aí na imagem, Tiago? Pega. Elas têm saias muito grandes aqui na parte dos avanços para que você possa colocar aqui pedras e impedir que entre vento no avanço, assim, você consegue cozinhar lá dentro, né? E outra característica que é muito importante na barraca quatro estações, são os pontos em que as varetas se cruzam, né? Nessa barraca aqui, as varetas se cruzam em cinco pontos. Isso dá uma resistência muito grande, a barraca fica muito firme no chão. Essa barraca não é uma barraca que fica balançando igual a barraca três estações, né? Ela é muito firme. Outro detalhe interessante, eu vou aproximar a imagem para mostrar. De perto, apenas aqui para mostrar o tamanho dessa janela que ela tem, a janela de tempo que a gente fala, né? E essa daqui, é muito interessante, esses pontos de ancoragem com esse equalizador, né? Então, independente de onde você bote a ancoragem dela, na hora que o vento bater, ele vai distribuir de forma igual sobre os pontos de ancoragem da barraca. Olha do lado de cá também, dá para pegar, Tiagão? Aqui ela pega três pontos de ancoragem diferentes. Então, essa mesma linha que você vai esticar, na hora que bater o vento, não importa de onde vem o vento, ele vai distribuir para esses três pontos na barraca. Então, ele vai sofrer muito menos cada um dos pontos na barraca. É uma barraca que realmente vai aguentar ventos fortes, tá? Tem ventilação. E outra característica das barracas quatro estações, é o dormitório delas... Você está pegando meu rosto aí? Agora está. O dormitório delas, ele também é de nada. Nesse modelo aqui, ele tem apenas uns pontos de respiro em tela mosquiteira em cima. Porque a ideia é realmente causar um microclima dentro, para a temperatura dentro ficar um pouco mais agradável, se eu não passar tanto frio, né? Vamos ver lá na IBE 2, as diferenças dela para essa daqui. Aqui é a barraca IBE, é a outra quatro estações da Nature High. A IBE tem algumas diferenças dela para a L-Blue. Primeiro, no tamanho. É uma barraca mais compacta, apesar também de ser bem alta e te proporcionar um volume interno muito bom. Inclusive, na frente, para você cozinhar, ela tem um volume extraordinário. Mas o que eu queria falar dessa barraca, como a gente montou ela aqui para a Camping Expo da Nepal, que a gente fez esses dias, essa barraca aqui me impressionou. Ela usa um nylon que lembra alguma coisa stretch, né? Então, quando você arma ela, o nylon se estica de tal forma que ela não fica com bincos, ela não fica amassada, né? Então, isso é muito interessante, porque ganha na aerodinâmica, né? É uma barraca que foi muito bem desenhada. Com certeza, o engenheiro de produto que fez isso daqui, ele acertou no design com muita competência, né? As varetas dessa daqui também são de duro alumínio, de alta qualidade, o DAC, né? Elas têm uma espessura um pouquinho menor do que a L-Glu Expedição. As varetas se encontram aqui em quantos pontos? Um, dois, três, em quatro pontos. É uma barraca também extremamente bem estruturada. Esse fato dela ganhar na aerodinâmica favorece bastante. Talvez até por isso ela não precisou usar um duro alumínio tão espesso na sua estrutura, né? Ela tem dois acessos na frente e não tem acessos atrás. Essa daqui ele economizou no acesso para poder ganhar peso. E dentro dela, ela tem uma característica. O dormitório dela tem uma área maior de tela mosquiteiro. Então, transforma essa barraca aqui em uma barraca mais híbrida. Você consegue usar ela em outros ambientes, que não só acampamento em montanhismo de altitude, num frio intenso. Você consegue utilizar essa barraca aí na Patagônia, numa meia estação. Ainda assim, você consegue utilizar ela. Até mesmo numa travessia no Brasil, se você quiser se acostumar a utilizar a sua barraca a quatro estações, você pode usar essa daqui. Logicamente, aí você vai regular a temperatura abrindo essas grandes portas que ela tem. E você consegue utilizar, porque a tela mosquiteiro vai te dar um ambiente interno mais agradável. Já se a gente estiver falando de montanhismo de altitude, um acampamento bem mais avançado, você vai conseguir usar essa barraca, mas você vai perder um pouquinho na temperatura interna que você ganha ali na L-Gloom. Então, é questão de você fazer ali a comparação do que é mais adequado para você. Mas uma barraca híbrida sensacional. Ambas as barracas, qualquer um dos dois modelos... Dá para abrir para mostrar as duas, Charon? Qualquer uma dos dois modelos aqui, elas têm uma característica muito interessante. Você monta primeiro o sobreteto delas. Então, de forma muito rápida, você passa o sobreteto nas canaletas dela e levanta a barraca. Então, se estiver ventando, se estiver nevando ou chovendo, você já entra para dentro da barraca com o dormitório, com o sobreteto armado. E aí você termina de dentro da barraca a clipar o dormitório para poder você entrar no dormitório e já está protegido lá dentro. Então, isso é uma vantagem, né? Você não perde tempo armando primeiro o dormitório para depois se proteger. Ou seja, arma a parte de cima, se protege lá para dentro, joga equipamentos lá para dentro. Isso é uma característica de barracas quatro estações. Agora eu vou mostrar para vocês imagens internas das duas barracas para vocês verem como elas são bacanas por dentro. Olha lá, o Tiagão está lá dentro da barraca. Olha como o avanço da barraca é grande, né? Com muita facilidade. O Tiago poderia até sentar do lado de fora, ali, estar dentro do avanço, né? E ele cozinhar facilmente ali, mesmo tendo equipamento com avanço, porque é um avanço muito grande, né? Vocês conseguem reparar também ali onde a gente clipou o dormitório, né? Está atrás do Tiago ali, ó. Aquelas fitinhas, né, Tiagão? Onde a gente clipa o dormitório muito facilmente, né? Está lá, ó. É um conjunto bem robusto, né? Olha agora o que tem dentro, ó. Aqui dentro tem um porta-objetos, perto do topo, né? E tem um zíper aqui no fundo para poder abrir ou fechar a janela. Bem legal. As outras janelas, ó, acessa aqui pelo avanço, né? Tem uma janela ali e outra janela lá. E ela tem, ó, olhando daqui, ó. Essa janela aqui, ó, é a janela de tempo dela. Então, mesmo protegida aqui dentro da barraca, você consegue ver como é que está o tempo lá fora. Ela predomina a tela, então fica bem ventilada para evitar de condensar, né? E na base dela tem nylon, então ajuda a cortar o vento. Aqui na barraca Ligloo, né, muito interessante falar que além do avanço muito grande que ela tem aqui na frente, o Tiago entrou com facilidade aqui por uma das portas, são duas portas, né? Ela tem um avanço em cada lateral dela aqui e o outro avanço para trás. Então, por isso é que ela é para a expedição, né? Se você está com muito equipamento, você consegue guardar tudo aqui em volta da barraca. E tem acesso fácil, né, Tiago? Mostra lá como você tem aquelas janelinhas nas laterais, ó. Olha que bacana. Tem uma janela de cada lado, né? Para você acessar equipamentos facilmente. Aqui em cima também tem. Se quiser entrar com a câmera aqui para ter uma ideia, esse é o período de acesso para poder abrir ou fechar a janela, né? E para ter uma ideia da robustez, né, da barraca, tem estacas muito fortes, né? E ao mesmo tempo bem leves. Olha o tamanho da janela de trás, ó. Dá para acessar. É forte, né? Ele é uma porta para você acessar. A parte de trás da barraca, né? Muito grande. Enorme. Muito grande. E aqui, ó, a gente também consegue mostrar o detalhe, ó, de como é que você vai clipar o dormitório por dentro da barraca, né? Como ela fica afastada, né? Uma parede da outra, do dormitório, do sobreteto, né? Muito bacana, né? Essa barraca aqui, ela consegue segurar bastante calor dentro dela. E ela tem quatro porta-objetos aqui no teto, né? Então dá para organizar facilmente as miudezas, né? Exato. E aí aqui dá para a gente mostrar a janela dela, né? A janela dela está precisando limpar ali, que ela parece um metal, mas é só limpar aí, que ela fica totalmente... Então é isso daí. Muito raro a gente ver aqui no Brasil vídeos falando sobre barracas quatro estações, né? Mostrei para vocês a Expedição Eliglu e a Ibe. Duas barracas maravilhosas, que a gente colocou à disposição aqui para as pessoas conhecerem na Nepal Camping Expo. Foi muito bacana, muitas pessoas gostaram de conhecer esse tipo de barraca. E a gente colocou também uma promoção nessas duas aqui que a gente usou no evento, com 20% de desconto. Na hora que eu vou editar esse vídeo aqui, não sei se elas já vão estar vendidas, mas se não estiverem, procurem no WhatsApp, o Thiagão, 957784069, e ele pode vender essas duas aqui para vocês, qualquer uma delas, com 20% de desconto, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.